Um bom lugar, dois cachorros pra criar, beira de piscina e um pôr do sol pra admirar. Um bom lugar, eu tô lutando pra te dar, cê vai ter vida boa, só não pode se acomodar. E aí, pessoal da Caras, tudo bem com vocês? Promessa, gente, a gente tem que cumprir aqui, certo? Porque Micael esteve aqui com a gente no podcast da Caras e voltou pra falar sobre a música que você fez pro seu filho. Exatamente, eu falei que eu ia voltar aqui, mandei mensagem e falei, olha, vai sair a música e eu quero ir falar sobre a música. Estamos aqui agora, né? Prazer falar com você de novo, principalmente pra falar sobre esse assunto maravilhoso que é a música pro seu filho. Um bom lugar, porque quando ele tinha falado com a gente, acho que nem tinha o nome da música. Não tinha nome ainda definido. Tava só no comecinho aí, mas obrigada, é um prazer de verdade. Eu que agradeço o espaço aqui de poder estar falando, né, da música, de trabalho. Muito obrigado, mais uma vez. Pra começar, como essa música é pro Zion, queria até começar meio que uma coisa de reflexão, assim. Como é que funciona a sua relação com o Zion? Que momento essa construção de pai e filho ultrapassou pai e filho? Foi pra amizade, né? Porque muitas das vezes as pessoas não têm essa relação com seu pai ou com seu filho. Sim. Como é que foi isso? Cara, eu acho que primeiro que por eu ter sido pai novo, né, pai relativamente novo. Fui pai com 24 anos. E o fato de eu gostar de fazer as coisas com ele, enfim, jogo bola, pego onda, surfo. Eu acho que eu não posso dizer uma... eu não sou amigo, né? Eu sou amigo, mas não sou amigo ali na relação. Mas existe essa parceria da gente se identificar nas coisas no dia a dia. Que ultrapassa, né? É, que ultrapassa ali um pouco. Mas não que eu não seja, não que eu não seja ali o que cobre e chame a atenção. Mas eu acho que é muito positivo pra nossa relação, essa parceria que a gente tem. Então, a gente é parceiro mesmo, né? É, e tanto é que foi até agora virando música, né? E aí virou música. Eu queria até saber como é que foi esse processo, assim, de você chegar a um bom lugar. Porque quando você vê aqui no podcast, você contou um pouquinho pra gente que você tava fazendo a primeira parte. Acho que você tinha completado a primeira parte. E aí a gente falou, quando é que vem tudo isso, né? E de outubro pra cá, surgiu um bom lugar. E já tem clipe também. E já tem clipe também, inclusive. Verdade, verdade. E tá lindo o clipe. Como é que funcionou todo esse processo de criação? Porque você também falou pra gente sobre esse processo, né? Que você respeita processos. Você não gosta de nada muito rápido e tudo mais. Como é que foi isso? Então, eu já tenho um tempo que eu venho tentando compor uma música pro Zion, né? Especialmente pro Zion. Só que é muito difícil. Porque você me emociona, aí eu acabo fazendo outra. E aí, se você for colocar todas as coisas que você pensa, todos os seus sentimentos, a música vira, sei lá, uma hora de música. É um podcast de música. É, e aí eu fui juntando aos poucos, pegando alguns momentos. E aí, anotando algumas coisas durante um tempo. E aí, falei, cara, nessa nova fase, enfim, depois de eu ter lançado o selo, como eu falei da última vez que eu vim aqui, eu criei um selo, uma gravadora. E aí, eu falei, cara, acho que eu tô numa fase tão legal, vou colocar essas ideias aqui, vou musicar todos esses momentos. E aí, surgiu o Kaique, né? Que é produtor, que tá produzindo pra gente no selo, na Dream Hunter. Muito fera, inclusive. Ele é bom demais. Ele criou um beat e tal, comecei a escrever juntando as coisas. E aí, a gente conseguiu meio que resumir um pouco desse amor ali em algumas palavras, né? Mas não que seja a última música, eu acredito que eu vá fazer outra, mas eu acho que a gente conseguiu resumir bem, assim, esse amor. A ideia da música é ser uma carta mesmo, que ele vá ouvir essa música com os netos dele, com os filhos dele, enfim. E eu tentei criar essa música pra que fique durante gerações, né? Então, a primeira parte da música, eu conto um pouco dele, e a segunda parte da música, eu falo mais do futuro dele, enfim, na segunda parte. Então, eu consegui, junto com o Kaique, a gente conseguiu resumir bastante, assim. E o clipe, como é que funciona? Eu gosto de fazer tudo muito simples, assim. Eu gosto de tentar extrair, quando a gente vai filmar alguma coisa, extrair o sentimento real mesmo. Então, eu gravei em casa com ele, os nossos momentos, inclusive o que a gente diz na música. Eu procurei meio que expressar isso em imagens. E eu posso que tá, cara, tá muito lindo, assim. Então, ele participa do clipe. E aí, eu misturei com algumas imagens que a gente tem dele. Então, é meio que um roteirinho, assim, desde ele bebê até agora. Do crescimento, assim. Do crescimento, é. E é legal também a gente até falar um pouquinho sobre o áudio que tem no comecinho. Porque, na verdade, é um vídeo. É um vídeo, é. Porque eu ouvi lá no seu Instagram, a produção e tudo mais, é um vídeo dele com um desenhinho da barriga e tudo mais. Como é que foi esse vídeo? Você descobriu esse vídeo? Não, eu tinha esse vídeo, eu guardo bastante vídeo dele, até porque ele gosta de ir assistindo. E aí, é um vídeo que ele, eu acho que ele tinha uns dois, três anos. Ele foi no escritório, pegou uma caneta e se pintou inteiro. Aí, a minha esposa foi e filmou. Por que você fez isso na barriga e tal? Ele começa a explicar. Ah, então, fui lá no escritório, pintei, porque eu não tinha nenhuma tatuagem. Aí, ela falou. Igual de quem a tatuagem? Aí, ele no vídeo diz que é igual do meu, o Mikael. E aí, quando eu comecei a criar a música, eu falei. Cara, tem que ter um... Acho que a gente tem que ter um áudio dele falando. A participação, né? É, aí eu fui buscando ali e achei esse vídeo, que eu achei demais. E é isso, é o vídeo que ele fez a besteirinha dele em casa, né? De se pintar inteiro de canetinha. Ele tinha quantos anos nesse vídeo? Três anos, se eu não me engano. Inclusive, essa música você tá compondo desde que ele nasceu? Como é que funciona? É, teve um EP que eu lancei que eu escrevi uma introdução. Pra eu te falar, pra você ver como eu não conseguia escrever muita coisa. Mas, eu acho que desde o nascimento dele, os momentos que a gente vive, cara, são inspiradores, assim. Então, não tem como eu não ir guardando isso e transformar em música, né? Você pegou os nove anos, né? Foi o nove anos que eu ia fazer agora e juntou tudo numa música, tá? E fui colocando ali, até um pouco da minha inexperiência como pai também, eu digo, né? Na música. Eu digo ali que tô aprendendo também. Mas, eu vou juntando tudo, assim. O Zion, a paternidade é uma inspiração, né? Muda, né? Muda total. E o Zion é super, enfim, sentimental também. Tem ali essa linha de tá conectado, né? Com você. Ele chorou quando viu a música. Chorou quando viu a música a primeira vez. Mas, ele chorou aquela partezinha que você também mostrou. Agora, a música completa. Ele chorou. Chora. Chora também. Não tem como ele falar, pai, vou ouvir tudo. Não ouviu ainda, digamos assim, né? Eu não lembro como era a minha vida antes do Zion, assim. E aí, é muito louco, porque transforma de uma forma muito positiva, assim. Não é fácil, né? Eu acho que eu posso dizer que, pro homem, o amadurecimento é até mais demorado do que pra mulher, né? Mas, quem realmente gosta de ser pai, né? Eu sempre tive muita vontade de ser pai, então, mesmo que tenha vindo antes do tempo, eu recebi isso de uma forma muito positiva. Como uma realização. É, e me entreguei, né? E eu digo isso na música, que eu acho que é um plano de Deus. Se isso cair na minha vida, eu tô preparado. Por mais que eu erre, eu vou errar várias vezes, eu tô preparado pra isso. E aí, você vai amadurecendo, cara. Isso é muito bom, assim. Tanto pra vida profissional, como nas relações. Como você enxerga o mundo. Ah, é muito positivo. Isso é muito bom pra vida. Não é fácil. É, não é fácil. Mas, se você tá preparado aí, se você quer ser pai e mãe, cara, vai, vai. Vai em frente. Que é só coisa boa que você tem. Mas, eu queria até te perguntar, qual a importância de um bom lugar, não só pra sua vida, mas pra sua carreira também. Porque, não sei se um bom lugar marca um novo Mikael, ou uma nova fase do Mikael, ou só complementa isso. Como é que funciona? Um bom lugar marca, sem dúvida, uma nova fase. Eu acho que, até em relação a compor, a criar coisas, a gente vai se desapegando de falar algumas coisas. Por exemplo, de fazer uma música que simplesmente tá no mercado, que você tem que fazer aquela música, pra fazer algo que realmente vai durar pra sempre, com um propósito. Que o meu propósito é fazer uma música que meu filho vai escutar. Então, um bom lugar diz muito disso, né? Essa música que eu fiz pro Zai diz muito disso. Que é uma nova fase mesmo. Eu, realmente, eu só quero fazer coisas agora que façam sentido. Sim. Então, quando eu sento pra criar, e o Kaique tá nessa mesma fase também, ele tá se encontrando ali, a gente olhou um pro outro e a gente falou, cara, a gente já passou tanta coisa, né, mano? A gente já viveu essa fase. Não tem como mais a gente, isso pensando num negócio, né? Como um negócio, como um business. Não tem como a gente olhar essa geração nova na internet, que tá bombando, falando várias coisas. Sim. E não cabe na nossa boca, não cabe no nosso sentimento. Eu acho que a gente agora tem que focar, realmente, fazer uma coisa com propósito. Por mais que não dê um retorno, óbvio que a gente quer, né? Quer que dê um retorno, mas pelo menos a gente tá fazendo uma coisa com o coração. E é isso que também, quando eu começar a trabalhar com novos artistas no selo, que a minha intenção é essa, eu vou poder falar isso um pouco também. Que é muito mais legal você criar, compor uma música que tenha um propósito. Que tenha a ver com você, né? Você faça com o seu coração e, por mais que não dê certo, mas você fez com o coração e se der certo, melhor ainda. É melhor do que você fazer uma música que você fez para ganhar dinheiro, para o mercado e não ganhar dinheiro. Não ter um retorno financeiro de números, enfim. E não ser só a verdade. É, aí você vai olhar, a frustração é muito maior. Então, eu, com o Kaique, a gente conversa muito sobre isso e eu falo, cara, vamos criar coisas que façam sentido. Se der número, se der retorno financeiro, se não der, pelo menos a gente deixou ali uma obra, né? Sim, sim. Então, um bom lugar é isso, é um marco de uma nova fase mesmo, assim. Eu acho que é um pouco de maturidade, né? Acho que a maturidade está batendo na porta aqui. Falou, e aí? Vamos comigo? Não, porque eu não vou fazer música de festa, viu? A gente quer, ela também. Mas eu estou nessa vibe, assim, eu estou curtindo esse momento. Mais introspectivo, digamos assim. Eu estou sentindo que eu estou ficando mais velho, então, tá, tem coisa que eu não consigo mais falar, então, eu prefiro... E a gente tem muita música, então, a gente vai dando para a galera mais jovem aí, mais nova, né? Mais jovem não, porque eu sou jovem. Mais nova, e a gente vai compondo as coisinhas ali que a gente acredita, né? Que bom que você falou também sobre outras músicas, porque eu queria até saber, um bom lugar, é um single ou ele faz parte de um projeto aí? Ele faz parte de um projeto. Você pode falar um pouquinho sobre esse projeto ou nada de spoiler ainda, assim? Eu tenho alguns singles para sair, mas já tem uma... A gente já está começando a trabalhar num disco, num álbum aí para abrir, então, um bom lugar vai fazer parte desse álbum. Então, são músicas onde eu... São músicas que eu falo coisas que eu nunca falei, enquanto eu estava em gravadoras, entendeu? Porque a gente ficava naquela preocupação de cantar coisas. É meio podado, assim, né? É, é podado e você tem que cantar porque o fulano lá fez uma música tal. Você pode reparar que o mercado é assim, fulano fez uma música, torou, agora todo mundo vai fazer uma música dessa forma. Sim. Então, eu nunca consegui contar um pouco, tipo, da minha infância no Vidigal, que eu gostava de soltar pipa. É, nunca contei sobre, pô, várias vezes que eu me escondi embaixo da cama por causa de tiroteio. Pô, já tomei tapa na cara de policial. Enfim, eu nunca pude colocar isso na música. Então, agora, com esse projeto de álbum, para abril, eu já tenho algumas músicas que eu conto várias dessas coisas, assim. Contando a sua história. Contando a minha história, na real. Que eu acho que é o que realmente pega a gente, né? A gente estava até conversando isso. Eu acredito que é isso. Eu acho que acredito que seja isso. Sobre teu sentimento mesmo, né? A galera consome quando tem uma história, na real, assim. Eu também acho que pega muito mais o público. A gente estava falando sobre isso no podcast. Eu acho que você falou que faz muito mais sentido para você fazer algo que mostre a sua história, mostre o seu sentimento, do que fazer algo por fazer. Eu acho que um bom lugar vem para abrir até mais essa percepção nossa, né? E eu queria até que você aproveitasse e pedisse o pessoal para ouvir um bom lugar. Porque eu acredito que essa entrevista vá realmente no dia 30. Bom aniversário de Zion vai ganhar dois presentes. Que maravilha! A música e entrevista. Então é isso. E queria até que você também deixasse um recado para o Zion, que é o seu muso inspirador, digamos assim. Vou começar, então, convidando todo mundo para... Aproveitando que eu estou nessa nova fase, expondo todos os meus sentimentos, tudo que eu não pude falar, que eu não consegui expressar durante esse tempo aí, até por causa de um amadurecimento. Enfim, estou numa fase muito legal. Convido todo mundo para escutar Um Bom Lugar, que já está disponível em todas as plataformas de música. E o clipe também está lá no meu canal do YouTube, tá? Qualquer coisa, vá lá no meu Instagram, arroba Micael, que vão estar todos os links lá e é só vocês assistirem, ok? E compartilhem bastante também. Boa! E aí o recado para o Zion... Sem chorar, você quer um lençolinho? Não, não vou chorar. Bom, acho que, meu filho, você vai estar assistindo esse vídeo aí comigo, tenho certeza. Quero dizer que eu te amo muito, você é a razão da minha vida, a minha inspiração e pode contar comigo para tudo, viu? E para de jogar bola dentro de casa. Zion, parabéns, tá bom? O Zion, seu pai, é um ótimo artista, a música maravilhosa. Eu já ouvi um pedacinho, ele vai me mostrar agora o clipe aqui também, vou conferir tudo. E Micael, sucesso para você. Mais uma vez, foi um prazer conversar com você. É uma honra te receber sempre aqui, de verdade. E os próximos projetos, em abril, quando outras músicas surgirem aí, fala com a gente que a gente está aqui para você. Obrigado, muito obrigado a todo mundo aí pelo espaço mais uma vez. Obrigada. É nóis. E escutem Um Bom Lugar, beleza? Um bom lugar. Beijo! Beijo!